Olá galera, tudo bem? Eu sou Gustavo e hoje vamos reagir a Ayanokoji Song, Classroom of the Elite, minhas ferramentas Ishida. Então, espero que gostem, não esqueça de clicar no canal, deixar o like e compartilhar antes de começar. O link do vídeo já está na descrição, espero que gostem e play! E aí, família? Vocês estão ligados que a loja de Star League, que é parceira do canal, né? Lá tem umas roupas muito daora. Então, colar na descrição. Passa lá na loja e usa o meu cupom ISHIDA5. Assim vocês vão ter 5% de desconto em tudo que vocês compraram lá na loja. Fechou? Fechou. É, edição por Shinini, ditambe por MF. O que é empatia? Apenas do meu modo eu decidi viver a vida. Fozendo de todo o paradeiro que eu queria. Já indo da sala perto a uma escola desenvolvida. E não sejam bem-vindos na tua terra. Só o que sempre foi tão desigual. Nossa, ele se bem, instrumental. Eu sou bem-vindos na minha alma e qualitário. Te perdi minha nota e inclusiva de forma proposital. Eu me investendo em qualquer turma a valor. Esse cenário será o que é o necessário para poder brigar com mesmo. E se lendo o meu talento, para deixar o meu talento escondido. O que você acha que acontece quando corta uma criança pra ter seu sol? Tem uma sala branca de companhia, os mais fracos como o palha azul, mais fortes como o arma da sociedade. Nossa, que referência! O Danny Rap, né? Quando eu vi a Air Force eu lembrei desse verso. Ainda quando falou na sala branca. Você é uma pelas peças para o meu jogo de jadez. Você já fez a sua jogadinha. Você já fez a sua pena ter uma esmeralda de salvação. Você é um dos que estão atrás de manipulação. Uma assistida muito bom, velho. Que referência, cara. Muito show. O que você acha que você acha que você não quer parar? Saiba que eu não ligo pra você. Mas se for preciso eu te ajudo, Horikita. Mas pra isso vai ter que me obedecer. Então faça o que eu tô mandando e não se meta na minha vez. As caras se operarão, mas queira ameaça não. Tenho o mínimo de chance de me fazer brincar enginada. Essa luz de explosão você não vai fazer isso, não. Essa professora maldita no fim vai ser planejada. Cara. Aça aqui. O que é isso, mano? Galera, que beat absurdo, absurdo, velho, e que letra, né, velho, com muitas referências, como eu já disse, é, com versos muito, muito pesados, né, velho, acho que essa é a vibe dele mesmo, né, é muito show, cara, muito show mesmo, é, esse instrumental me surpreendeu bastante, velho, quando ela vai bem, aí ela não cuja mesmo, né, então, galera, muito absurdo, a edição também tá muito incrível, então, tudo maravilhoso, então, espero que tenham gostado, não se esqueça do canal do Shack, de compartilhar e até a próxima, tchau!